Tinha dois sacerdotes na casa, filho de pai sacerdote, que conhecia a lei de Deus, os cabras não valiam nada, e eles estavam dentro da casa, dentro do sacer, como era o nome deles? Ofni e sabe, pastor João, o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2,12, olha o que a Bíblia diz, olha para cá, vou logo dizer para ti aqui, que Deus não quer se perguntar se tu é presidente, ele não está perguntando se tu é doutor, quando ele fala de ti que tu não presta, ele diz logo aqui é de vidro, ele diz logo é tudo. Olha, porque as vezes nós estamos aqui, aí a pessoa diz, pastor Uziel, ele tem um linguajar muito pesado, mas eu vou mostrar para ti, e eram os filhos do sumo sacerdote Eli, filhos do capeta, filhos de Belial, filhos do diabo, filhos do diabo, e não conheciam ao, agora olha para cá, olha para cá a igreja, esses meninos nasceram na casa de sacerdote, esses meninos nasceram criados dentro da família sacerdotal, e como é que um homem desse vai escrever, chamar os queridinhos de Eli, de filhos do diabo? Olha para cá, o que foi que corrompeu o sacerdócio dos dois filhos de Levi, de Eli? O que foi que corrompeu? Eles pecaram lá fora? Eles pecavam no próprio templo e no próprio sacerdócio? Vamos lá, olha para cá, eu só estou falando de filho dentro da casa, eu não estou falando de pecado lá fora, eu não estou falando de cantor mundano, eu não estou falando de pecado lá fora, eu não estou falando de pecado lá fora, hein, Serafim? Filho do sacerdote? Mas vamos lá, Levítico capítulo 10, 1 a 2, e Deus matou a quem? A Nadab, e a quem mais? E a Bíblia diz que Deus os matou no próprio sacerdócio, eles apresentaram o que? Fogo estranho, eram blasfemos, bebedores de cachaça, Esse negócio de tu dizer que é crente, e tu tem uma cervejazinha social, que tu não encomenda ninguém, isso não é bíblico! Um pouquinho de fermento, leveira toda, amassa! E cuidado que dentro da casa, pode surgir um cão, para dizer que tu está nu! Porque o Moé estava dançando, não estava? Estava dançando, aí o menino foi lá, papai, eu quero falar com o senhor, aí quando ele olhou, eu não acredito que é o papai! O que que ele fez o menino? O que que ele fez o menino? Ele correu e foi contar para quem? Olha para cá, tem irmão que está dizendo, irmão que estão botando na internet, se tu está nu, é bom botar! Estão falando mal, se tu está nu, é bom botar! Jesus disse que não há nada encoberto, que é não dizer, não há dizer o que? Revelado! Se tu não presta, é bom dizer! Agora Jesus disse em Mateus 5, 14 a 16, Resplandeça a vossa luz, diante dos homens! Só quem é luz aí, levante a mão e diga glória a Deus! Não entre! Olha para cá, Noé se embriagou na própria vinha, os filhos de Eli se embriagaram no próprio sacerdócio! Ófis e Fineias! E agora, Nadab e Abiú, são mortos aonde? Vamos, diga aonde? No sacerdócio! Mas vamos lá, eu quero falar mais de alguns! Quando você vai para 2 Samuel, que você lê a própria Bíblia, a palavra de Deus! 15 e 6! Do primeiro a 6! Davi tinha um filho dentro da casa! Aí lá vinha o povo! Aí o filho... Cadê Davi? Davi já estava em pecado! E quando o cabra está em pecado, o trabalho dele não presta! A gente vê, o louvor velho não presta! Ele faz, mas é todo arranhado velho! O glória velho dele é fraco! Ele fica com medo de tudo, até quando dá a paz do Senhor, é se assustando! É assim! É, quem está em pecado é assim! Ele fica com medo do diabo se manifestar! Eu disse, eu estava em um lugar e um irmão disse assim, um pregador! Porque tem pregador de todo jeito! Tem uns que ganham alma, tem uns que é do poder! E esse não, era de derrubar, era de chamar demônio! E ele disse, eu vou chamar os demônios para cá hoje nesse culto! E quem não tiver bem, o demônio vai pegar! E aí eu disse, meu Deus, o que é que esse homem quer chamar demônio? Eu já vi chamar Jesus, chamar o Espírito Santo, mas demônio! Aí ele disse, é agora! Aí o rapaz botou um fundo musical de terror, e aí o pau quebrou! Eu vi pastor descendo do púlpito, eu disse, eu não tenho pecado! Eu vou ficar esperando o diabo bem aqui! Esse rapaz, dentro de casa, olha para cá, nada fora! Eu não estou falando de pecado lá fora, o nosso problema é aqui! Aí esse rapaz, ficava Davi em pecado, escondendo o pecado, ele não tinha mais liderança! Aí ele ficava aqui, cadê teu pai? Papai não está agora atendendo! Mas se você me desse a chance! Eu estou falando de filhos dentro de casa! Se você me desse a oportunidade, eu sinceramente... Aí, o que era normal? Era normal alguém se ajoelhar para honrar o filho do rei! Ali não era babação, era norma! Quem aplicou isso foi o próprio Samuel! Era a ordem! Aí a pessoa ia... Oh, Absalão! Ele disse, não, não faça isso! Se levante! O que é isso? A Bíblia diz no verso 6, e Absalão furtava, roubava o quê? Filhos dentro de... Oh, irmão, você prega bem! É, irmão, quando dois irmãos conversando, o irmão prega bem! Ele prega bem, mas é o seguinte, eu tenho uma mensagem melhor do que a dele! Filho dentro de casa! Eu estou falando, é de nós mesmo! Rapaz, você viu como aquela irmã regeu? É, irmão, ela regeu bem, mas se eu estivesse ali, eu ia fazer... Era mais aveixado! Nós tudinhos somos assim! Nós estamos dentro da casa do próprio pai, e querendo roubar a glória um do outro! Escute aqui o que eu vou dizer! Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, Quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa? É para a glória dele! Levante a sua mão e diga é pra ele, diga é pra ele! Meu louvor aqui é pra ele! A mensagem aqui é pra ele! O glória aqui é pra ele! O dirigido culto é pra ele! O cantar é pra ele! Mas tudo bem! Para não esquecer, eu estou falando só de dentro de casa! Quem pegou o mistério, diga amém! Mas vamos lá! 4, quando você vai para o próprio texto de Gênesis 4, 8, Por que que tu anda assim em Caim? É, é o que é! Por que que tu está assim, semblante velho e triste? Só porque Deus aceitou o que? A oferta de quem? E aí o Caim se... Irmão, às vezes é o seguinte, se Deus aceita, porque tem o teu tempo, tem dia que Deus é o seguinte, é comigo, é com todo mundo, às vezes tem irmão que quer tirar foto comigo, aí tem irmão que diz assim, eu não tenho essa idolatria, É, porque tu está doidinho para querer também! Não, não? Tu é Caim! Espírito de Caim, não é assim? Olha, às vezes eu chegava num evento, aí eu chegava num evento, tinha um pastor famoso, e eu ficava aqui, aí a pessoa tirando foto dele, tirando foto dele, tirando foto dele, e aqui ninguém queria tirar foto comigo, e aí eu dizia, bora meu bem, menos nós dois aqui, irmão, tirando foto minha aqui, mas da minha esposa, se contente com o que Deus te dá! Me dá um like, turbina, eu preciso de turbina! O Caim, quando viu que Deus cheirou, a oferta de Abel, eu estou falando de filhos dentro da, da casa! Eu vou já chegar ali no texto, mas eu tenho que mostrar isso, Caim, por que que tu anda assim? Controla esse negócio teu, a Bíblia diz que ele matou o seu próprio, e lá em 1 João, capítulo 3, verso 10, nisto conhecereis, os filhos de Deus, e os filhos do, diabo! Aquele, que não pratica boas obras, e não ama o seu irmão, não pratica a justiça, é, não é de, Deus! Se tu fala mal do teu irmão, se tu está aqui dentro, tu pula, tu roda a pia, mas quando tu sai daquela porta, a tua língua, é do tamanho da língua, de um tamanho do ar, tu não tem nada de Deus! Se nós somos, pastores, se nós somos daqueles, que na hora que o irmão vai pegar, pregar, eu pego a Bíblia, só para não ouvir ele, porque eu quero que eles me vejam, que eu estou aqui, aí eu pego a Bíblia, e vou ler, tem irmão que vai ler a Bíblia, na hora que outro pregador está pregando, lê em tua casa, rapaz! Se for fazer a leitura, daquilo que o pastor está pedindo, é outra coisa, é assim ou não é? E ainda fica aqui, ele fica apontando, aqui está errado, aqui está errado, aí não está certo, a igreja pega fogo, e ele não pega nada, graças a Deus, que aqui os obreiros são de fogo, parabéns, parabéns, a igreja pega fogo, e ele nada, é um caim, ele está zangado, porque o outro, irmão, vou dizer uma coisa, tem crente que Deus dá um negocinho para ele, mais do que para mim, não é assim? É, tem irmão que tem um mistério, tem hora que eu acho bonita, aquele irmão que faz, eita, mas Deus não deu para mim, o meu é só glória a Deus, né? Aleluia, agora tu também não me critica, adora a Deus do jeito que tu sabe, e deixa eu adorar do jeito que Deus me deu, eu não posso ficar com inveja, da oferta de Abel, aí quando você vai para o 12, a Bíblia ainda diz assim, como Caim, olha, como Caim que era do diabo, a Bíblia não tem elite, meu irmão, quem faz elite somos nós, a Bíblia não tem elite, pecador para a Bíblia é pecador, miserável para a Bíblia, é miserável, até igreja que não vale nada, está lá em Apocalipse, ele diz, eu vou é vomitar vocês da minha boca, está na Bíblia ou não está? Eu vou é vomitar vocês, irmão, não bate na eleita, a eleita é quem anda na Bíblia, é assim? A eleita é quem anda na santidade, não andou na santidade, não é eleito, aí vamos lá, para a gente encerrar dos filhos, dentro de? Aí quando dá fé, um escuta, e aí o pessoal dançando, não é assim? E aí um rapaz correu do meio da festa, está na Bíblia, vou já dizer para vocês, correu, e passou pelo rapaz veloz, ele disse, ei, volta aqui, tu vai para onde? Ele disse, teu pai mandou, eu estava na dança também, ele mandou eu pegar, o quê? O bezerro, servado, mas para quê? E que zoada é essa? Me diz, volta aqui, volta aqui, volta aqui, e que tambor é esse? Rapaz, mas a festa lá na casa do teu pai, está arretada, eu saí porque ele mandou, porque a gente está numa festa tremenda, mandou pegar um, para o churrasco, ele disse, mas o que é? Não é aniversário do papai? Ele disse, tu não sabe não? Ele disse, não, o que foi? Teu irmão, voltou para casa, eita Deus, quem glorifica Deus, teu irmão voltou, rapaz, é festa, oh, aleluia, quem glorifica Deus, levante a sua mão, e adore ao rei dos reis, teu irmão voltou, é festa, quem já se alegrou aqui, com a volta de algum irmão, para a igreja, quem já se alegrou, pegue aí na mão dele, e diga, eu estou feliz, que tu estás aqui comigo, do meu lado, adorando ao pai, voltou, é festa, aleluia, aleluia, tudo bem, aí ele disse, mas não pode, não pode, está lá em Lucas 15, do 23, em diante, não pode, esse meu irmão gastou, tudo, gastou com rapariga, gastou, está na Bíblia ou não está, é assim, não é de jeito, não é, eu estava em Portugal, primeira vez que eu fui lá, aí eu fui com a minha esposa, e a minha menina, aí eu fui pedir um pão, aí eu pedi um pão, aí ela disse assim, a rapariguinha ali, vai querer o que? eu disse, rapariga, isso é, aí foi que o pastor, é moça pastor, disse, ah é, é verdade, aí eu cheguei para a minha filha, rapariguinha, tu vai querer o que? aí, ela disse, papai, é moça, então deixa eu dizer uma coisa, o rapaz, o rapaz correu, e ele voltou, volte aqui, só que o rapaz contou, como foi, como é que vocês acham que o rapaz contou, para o irmão dele, hein pastor Serafim, como é que ele, ele contou para o irmão, que ele voltou, teu irmão, vocês queriam, rapaz, teu irmão velho, está aí, não porque ele sabia que os dois eram, irmãos, sabe o que que escandaliza mais o mundo? é quando o mundo olha para mim, para ti, e ele vê, toda a assembleia de Deus, de Abreu e Lima, queimando o irmão teu, de Abreu e Lima, senhores pastores, se o ímpio ver, eu falar mal do pastor, Bezaléel, ele vai ficar assim, meu Deus, sim ou não, meu Deus, meu Deus, o rapaz, volta aqui, como é essa história, ele contou, foi assim, rapaz, eu estou feliz demais, rapaz, e eu sei que tu vai ficar feliz, teu irmão voltou, rapaz, teu irmão, rapaz, se tu ver como é que está teu pai, teu pai está numa alegria, e aí eu vou logo, porque eu tenho que pegar o Izerim, e levar para ele, e foi, aí quando ele chegou, ele disse, eu não vou não, olha irmão, estou falando de filho, dentro de casa, eu não estou falando de pecador, hoje eu vou dizer a verdade, todo dia de Deus para vocês, eu não estou falando de nada, eu estou falando daquele que pula, eu estou falando daquele que abraça, somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, e a faca aqui atrás, eita Deus, meu filho, bota som aqui, que minha garganta está indo embora, só no retorno, então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, aí o rapaz voltou, aí ele disse, eu não vou não, o papai sabe, lá vai agora, o papai sabe, que eu, tenho trabalhado com honestidade, honestidade, eu sou pentecostal há 30 anos, nunca abri mão da minha doutrina, às vezes tu é um dogmático velho, que é como os de Éfeso, Deus disse, eu dou contra vocês, é porque vocês deixaram o quê? O primeiro amor, às vezes nós temos um dogmatismo tão grande, que mata o irmão, é assim, tem coisa que hoje eu explico, tem coisa que eu não explico mais não, e eu ia descendo a igreja, um irmão de 80 e tantos anos, descendo a rampa da igreja, pastor Zé, o senhor, que é o nome do bairro lá, a gente chama Tirirical, mas o bairro é São Cristóvão, aí eu disse, os irmãos de São Cristóvão, aí quando ele terminou o culto, ele, quero lhe chamar a atenção, o senhor na idolatria, dentro da igreja, eu disse, como assim irmão? São Cristóvão, eu disse, meu Deus do céu, aí eu olhei para ele, eu disse, eu já vou entrar aqui com a teologia, aí eu olhei, meu Deus do céu, é um senhor de 80 e tantos anos, se não aprender a ser crente, até aqui, eu vou mudar ele, da noite para o dia, eu disse, nunca mais eu chamo São Cristóvão, ele disse, agora sim, agora eu vi crença, mas por nunca mais, aí quando ele está no culto, eu procuro ver se ele está no culto, aí quando ele não está, eu digo, os irmãos de São Cristóvão, quando ele não está, eu disse, cadê os irmãos do Tirirical? Então, deixa eu dizer, crente que quer ver os outros felizes, dentro da igreja, só quer fazer festa, aí ele disse, eu não vou, eu não entro, porque o papai sabe, que eu sou honesto, eu sou ortodoxo, aí o pai vem, meu filho, observe uma coisa, o pai não foi atrás do que saiu, mas o pai foi atrás, o pastor Edson Queiroz, comprem esse livro dele, igreja local, ele disse, que o pior problema, para a igreja, não é fazer discipulado, para o pecador, é fazer discipulado, para quem diz, que já é crente, há 30 anos, porque fica o irmão, dentro da igreja, se a gente não der, uma oportunidadezinha para ele, no outro dia, ele chega no culto, já com a cara zangada, é assim, não é irmãos, aí a gente fica, rebeirando, irmão, o que foi, senhor, ele fez alguma coisa, e ainda dando, de difícil, não, eu, eu, eu disse, não, aí quando eu, eu cheguei, num campo, para trabalhar, aí de vez em quando, eu via, um assim comigo, aí eu ia, é filho, que é filho, que tu está, pastor, tem algumas coisinhas, não é, tem umas coisinhas, que o senhor, e aí eu, me agroneando com aquilo, eu chegava em casa, e a mulher, o que é que tu tem, aí eu preocupado, quando foi um dia, o irmão disse para mim, pastor, eu disse, pô não, o prefeito é eleito, quanto tempo? eu disse, quatro anos, e me diga uma coisa, e o prefeito, quando é eleito, quem é que vai atrás dele? ele disse, é o povo, ele disse, pois é, o senhor não está trabalhando? estou trabalhando, o importante é o pastor, ser sincero, ser honesto, visitar os enfermos, agora, que a gente tem 30 anos, 40 anos, para a gente andar atrás, então, Edson Queiroz, diz, essa história, que a gente fica, saudade e ferido, saudade e ferido, ai, ferido, deixaram morrer, camarada, sabe que é pecado adulterar, o camarada, vive comendo o dinheiro, da igreja, sendo pastor, da igreja, tem uma família, que ele tem que respeitar ela, respeitar a sociedade, aí ele peca, tem que passar pela disciplina, aí fica a igreja, coitado, 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 eu li um teólogo judeu, que diz, quando Paulo diz, em 1 Timóteo, convém que o bispo, seja o que? Irrepreensível, ele diz, ele não tem que ter nada, que lhe leve para a promotoria, acabou essa conversa, ai a gente fica na igreja, tanto pecador lá fora, tanto pecador morrendo, tanto pecador sofrendo, e eu estou lutando com um crente, que já tem 40, 50 anos, dentro de casa, birrentinho, que é uma birrentinha, toda hora que é pipo, toda hora que é gomoso, toda hora que é papa, é, é papa, a gente tem que dar papa, um bichão com 50 anos de crente, ai fica o pastão, pega a papinha, para tu não ir para a madureira, pega a papinha, para tu não ir para a universal, pega a papinha, para tu não ir para a presbiteriana, deixa ele ir embora, porque Deus quer, pessoas fiéis, e sinceras, o pai, o pai, chegou, e ouviu, o discurso dele, senhor não, olha para cá, a gente tem que ouvir o discurso, ou não tem? tem, deixa ele falar, ai o pai chegou assim, meu filho, porque que tu não vai entrar, lei, 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 o pai olhou para ele, disse, meu filho, que foi que eu já te proibi, tu comer aqui dentro? me diz, só porque eu mandei pegar um carneirinho, um bezerrozinho, fazer uma festinha, tudo que tem aqui dentro, é teu, vira para o teu irmão, diga, tudo que tem aqui é teu, diz ai, tudo que tem aqui é teu, diga ai, tudo que tem aqui é teu, o pastor, escutem, todo o estatuto, eu creio que o daqui também é assim, diz, no caso de extinção dessa instituição, o patrimônio dela vai para outra, congênito, não é assim, lá é assim também, e no seu, pois é o seguinte, o pastor que eu substituí, trabalhou 30 anos, nem a cadeira do público ele levou, porque não é dele, as vezes eu entro aqui, está chegando o pastor Zéu, aí um carrão, né, aí o irmãozinho vem abrir a porta, mas não é meu, na hora que me transferir, ou que eu saí, o outro irmãozinho na mesma hora, o pastor Zéu cai fora, que agora é esse aqui, é o meu pastor, é assim ou não é? é esse aqui, e tu deixa de ser besta, porque tem uns que ficam, eu estou chorando, ele não me quer mais, a Bíblia diz no capítulo 8, diz primeiro Samuel, a Bíblia diz que o Samuel foi chorar, não foi? aí Deus diz Samuel, para rapaz, tu é crente rapaz, eu te conheço, eu sei da tua crença, tu fez uma molecagem, dizia que foi botar teus meninos, que não presta, por isso que o povo se revoltou, mas tu é crente, eu te conheço, agora faz o seguinte, se despede do povo, Deus é assim irmão, não tem negação, passa a mão, o Moisés chegou, e disse, eu quero entrar, tu não entra, porque tu é rebelde, tu dentro de casa, eu estou falando, é da casa, tu tem que entender, se tu sair daqui, zangada, zangada, porque tu é rebelde, é ruim mesmo, estou logo dizendo para ti, se tu é bom de briga, fuxiqueira, é porque tu é rebelde, eu quero entrar, tu não entra, pronto, aí pronto, Deus não mata Miriam, não mata Miriam, está lá em números 12, não vou matar ela não, mas vou cuspir na cara dela, e quantos dias ficava? Sete, eles pararam a marcha, e aí ficava os irmãos, tudo de esperando, quase 3 milhões e meio, o que vocês estão esperando? Miriam, que a gente está esperando, que adorou com o tamborim, que adorou com o tamborim, a bichinha já entrou na rebelião doida, aí contra o irmão, eu estou falando de casa, quanto ao próprio irmão dela, e líder dela, meu Deus, e que cuidou dele, pegou ele dentro do barcozinho, colocou lá no Rio Nilo, que rebelião, olha para cá, olha para cá, mas é verdade que ele está dizendo, escute bem, eu li um teólogo dizendo, se você pegar do Velho Testamento ao Novo, me mostre um líder, que ficou sem rebelião, e tudo dentro da nossa, cara, quem vai se levantar, contra Moisés, é a própria irmã, e o próprio irmão, aí Deus disse, olha, ela começou uma rebeldia, Deus é assim meu irmão, Deus te perdoa, Deus te ama, Ele te trata, agora quando eu não venha para cá, Senhor, eu quero que pecou, eu fique escondido, não, Davi, ele disse, Davi, tu pecou no escondido, não foi assim? Eu te dei a mulher que tu queria, agora eu vou botar teu filho, para pegar a tua mulher, tanto de no meio da rua, está na Bíblia? Vamos lá, olha para cá, o filho, disse, eu não vou, birrentinho, cheio de coisinha, e o pai disse, você é quem sabe, tudo o que tem aqui, é seu.